Negão, neguinho, malhado e amarelo. Estes animais moram na rodoviária há algum tempo e tem chamado a atenção dos frequentadores. Os cães são dóceis e gostam de receber carinho. Eu achei bonitinho, mas porque tem que cuidar dos cachorros. Você achou eles mansinhos? Achei. Achei bonitinho da parte deles de cuidar. Quem começou com toda essa história foi Mariângela, que é taxista da rodoviária há 12 anos. Esse cuidado com os animais ela herdou do pai, que também era taxista. Ele sempre levava gato, cachorro para casa. Depois que veio para a rodoviária nova, fez a mesma coisa. Quando ele morreu há 12 anos atrás, eu assumi o táxi. Desde então, eu vim para cá também, desde então eu cuido dos cachorros aqui da mesma forma que ele cuidava. Inclusive, eu levei duas cachorras daqui, levei para a minha casa também. Antes destes quatro, a rodoviária já serviu de abrigo para outros residentes. A taxista conseguiu cuidar e arrumar a adoção responsável para eles. Já teve muitos outros que a gente já doou, já castrou, já doou para as outras pessoas. O Negão nasceu aqui, com a família toda dele, sumiu, morreram. O CCZ levou embora e acabou ficando o Negão. Então, ele está aqui com a gente uns dois, três anos já. Então, agora é o nosso patrimônio. Estes animais de rua ganharam cama, comida, são vacinados e castrados. Tudo isso com a ajuda de voluntários após uma publicação nas redes sociais. O apoio veio de ONGs de postos de voluntários e também da Secretaria de Serviços Públicos, que autorizou a permanência deles na rodoviária. Nós nos comovemos e juntamos uma corrente do bem para trazer casinha, trazer comedouro. Foi uma parceria, teve as meninas que ajudaram a Cris no movimento das patinhas, a Maria Ângela que toma conta deles, a Maria Helena Carneiro. Então, nós nos juntamos e conseguimos trazer um pouco mais de dignidade para esses cães aqui na rodoviária. Você pode ver, são extremamente dóceis, ficam aqui, não atrapalham ninguém. O secretário veio aqui, deu o alvará dele que os cães poderiam continuar aqui e assim a gente vai tratando. O negão é o mais antigo da turma, chegou aqui ainda filhote. Quem chega ou sai aqui da rodoviária já o conhece. E os responsáveis pelos animais fazem um apelo para que tenham adoção responsável para eles. Outros dois que faziam parte dessa nova turma de animais foram adotados recentemente. No comecinho do ano a gente conseguiu doar dois cachorros aqui, o raposinha e a branquinha. Então agora está o malhado, o amarelo e o negão dois para adoção também. Então a gente vem sempre acompanhando, sempre estão castrados, vacinados, vermifugados. O negão fica, o negão não vai embora, não, aqui é o nosso patrimônio. Mas a gente sempre pede uma ajuda. Quem estiver passando por aqui também, uma ração, um carinho, um agrado, eles agradem assim isso. Quem cuida desabafa. Se tivesse um local apropriado em poços para abrigar esses animais saudáveis, essa situação jamais aconteceria. Os abrigos estão lotados. Um apelo que a gente venha fazer para o prefeito, uma construção com uma área que possa fazer um abrigo para esses animais. Dá uma qualidade digna para eles viver. Por quê? As ruas estão sobrecarregadas, não tem lugar para colocar. É cão no sol, é cão na chuva, abandonado, sofrendo maus tratos, porque isso tem bastante. Então assim, gente, uma área que possa construir, tem veterinários voluntários que possam cuidar. A gente vai continuar na causa, não vai parar. Podemos fazer uma parceria com várias lojas também. Tenho certeza que o pessoal vai abraçar a causa. Mas que tenha um lugar que a gente possa levar quando vem o abandono. Eu ouvi dizer que eles já são castrados, são muito bem cuidados. Então, já que eles não têm dono, que o pessoal que usa a rodoviária cuide. Eles são amigões aqui. E você acha que um exemplo desse deveria servir para outros locais, para outros pontos também? Certamente. Para outros cachorros em outras regiões, para outras praças, para outros jardins, para outras áreas que precisam de cuidados. Eu acho que a população tinha que cuidar mais da nossa cidade, dos nossos cachorros, dos nossos animais, das praças e jardins. A maioria deles nasceram na rua, não pediram para estar nessa situação. Então, assim, queria até dar uma alerta para o pessoal da cidade. Está calor, o verão está aí. Coloquem potes de água na porta das casas. Já ajuda a amenizar muito o calor, a sede que eles têm. Ração, gente, um pouquinho, um quilo, coloca dentro do carro. Doa para quem precisa. Passou na rua, coloca um pouquinho, porque os cães têm fome. Eles não pediram para estar nessa situação, porque eles se encontram. Passou na rua, coloca um pouquinho.